Matheus e Cristiano ao vivo aqui pra vocês, pra todo o Brasil, que honra hein gente Música E todo dia eu tô bebendo E o relógio tá batendo zero e só Deus sabe o que cê tá fazendo agora Tá rejeitando o cachavado enquanto sofro Vamos aprender com Matheus e Cristiano aí, vem, vem Tô penando pra esquecer Que cê desgramou minha vida Eu só ligo quando eu bebo Mas eu bebo todo dia Tô penando pra esquecer Tô puxei de sofrimento Eu só sombro quando eu bebo e todo dia eu tô bebendo E aí, 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 e aí Eu só sombro quando eu bebo e todo dia eu tô bebendo Mateus e Cristiano De volta no palco do Faustão Tenho certeza que esse será um novo sucesso de vocês Muito obrigado por estarem de volta aqui Depois de tantos anos É importante pra gente também É uma grande felicidade Obrigado mesmo Obrigado Que Deus te abençoe Beijo grande na família Prazer te conhecer Que Deus te abençoe Beijo grande Beijo grande